E aí, rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí, cara, falando sobre o canaro belga, tá? A galera tá me perguntando o seguinte, canaro belga rouco, sem voz, como que eu posso tratar e como que eu posso identificar se é ronquidão de frio ou ronquidão de ácaro de traqueia? Por exemplo, rapaziada, quando é ácaro de traqueia, tá? O pássaro, ele fica extremamente estressado, ele não mal para no puleiro, tá? Ele fica totalmente se movimentando com frequência, tá? Ele fica com o hábito de ficar abrindo o bico, como se quisesse tirar algo da garganta dele, tá? Ele não fica parado, não sente vontade de cantar, então é esse tipo de coisa que acontece, ele fica inquieto, fica abrindo o bico demais, tem alguns que às vezes para, fica encorujado, fica abrindo o bico, tá? Depende do passarinho, ele vai reagir de maneira diferente, tá? O meu aqui, quando eu tive esse problema, ele ficou totalmente inquieto, ele não parava quieto nenhum minuto no puleiro, até a noite ele ficava fazendo um barulho estranho na respiração, porque também atrapalha também, tá? Agora, outra coisa também, rapaziada, quando for ronquidão de frio, tá? Quando for ronquidão de frio, o que que acontece? Ele às vezes fica só falhando nota, tá? Ele começa a cantar, você vai sentir que ele tá cantando muito baixo, fora do normal, tá? E quando ele, às vezes também, ele começa a cantar, aí no meio do processo que ele tá começando a mandar a nota, ele começa a falhar a nota, você percebe que ele fica meio rouco, como se tivesse catarro na garganta dele, fica... sabe? Querendo cantar e falhando nota, tá? Isso é ronquidão de frio, tá? E quando é ronquidão de frio, ele só fica realmente com problema na voz, ou realmente baixa demais, a ponto que você não escuta mais ele cantando, ou ele fica rouco, ou ele simplesmente fica comendo nota, tá? Mas isso também não é bom você deixar cantar desta forma, por quê? Porque tanto o acaro de traqué, quanto ele estiver rouco de frio, se ele ficar forçando pra cantar, tá? Ele pode ficar com sequela na voz, ou até mesmo, dependendo da gravidade do problema, ele pode simplesmente perder o canto, tá? Às vezes acontece, é muito raro, é mais fácil ficar com sequela, tá? Depende de como que você vai tratar ele. Agora, se for acaro de traqué, como que você vai tratar? Você tem que tratar com o Evil Mac, tá? Com 0,0,1% de Invermectina, mais forte que isso, você pode acabar matando o seu pássaro, beleza? E como que você vai aplicar? É uma gota na nuca, ou uma gota direta no bico, tá? Uma pausa de 15 dias. Geralmente, com uma pausa de 15 dias, ele já resolve, tá? O Evil Mac é muito forte, tá? Geralmente com uma gota só, uma gota só, na nuca ou no bico, uma pausa de 15 dias, ele já melhora, tá? Nunca precisei mais do que isso. Agora, se for uma ronquidão de frio, você vai ter que tratar com antibiótico, tá? Aí você vai ter que seguir a bula direito. Em questão de marca, tem muita marca de antibiótico para aves hoje em dia, tá? Para passarinho. Vai de acordo com o que você achar, tá? Você vai seguir a bula certinho do remédio. E o que você pode fornecer também depois do remédio? Colocar um pedaço de alho no bebedouro, tá? Banho de sol todo dia, tá? É... Coloca também mel nas sementes dele, tá? De preferência, coloque o mel em potinhos de acrílico, tá? Se for um potinho de madeira, vai cagar o potinho todo, vai dar mosca, vai ser horrível para você limpar depois, tá? Coloque mel em cima das sementes dele, beleza, rapazada? Vai seguindo isso até você sentir uma melhora dele, tá? O mel que eu uso, tá? Que eu geralmente uso, nesses casos, é mel com própolis, tá? Porque o própolis também vai ajudar a salar mais rápido, tá? Tem que ser o mel com própolis. Aí você joga em cima das sementes. Você também depois que não estiver fazendo o tratamento com o remédio, você também pode botar um pouco de mel na água. Outra coisa, rapaziada, quando ele estiver em processo de tratamento Ainda com o remédio, tá? Ele não pode ir junto com o remédio para o sol. O remédio tem que ser servido depois, porque o sol enfraquece o remédio, beleza? Então, dê o banho de sol todo dia para ele. Depois que ele voltar para a sombra no preguinho dele, você vai colocar o remédio, tá? Você pode botar o mel junto também com o tratamento com o remédio. Não tem problema nenhum, beleza, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, comenta, compartilha, deixa o like para ajudar o canal. Valeu, falou e é nóis!